O apagão deixou pelo menos São Paulo, capital, Rio de Janeiro, capital, a capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, também parte da capital de Minas, Belo Horizonte, e parte de toda a região nordeste sem luz. A interrupção, segundo o operador nacional do sistema, ONS, é de cerca de 17 mil megawatts. Isso equivale ao consumo de todo o estado de São Paulo. Vamos agora acompanhar imagens ao vivo do Globocop, que sobrevoa a zona sul de São Paulo. Ao fundo, a gente vê essa luz amarela, é o aeroporto de Congonhas, que fica bem na zona sul de São Paulo, que funciona com os geradores. Por isso, nós conseguimos ver luz. Inclusive, a gente consegue ver um avião chegando, se aproximando do aeroporto, indo pousar daqui a pouco. A gente vê muitos prédios apagados, os que estão acesos, evidentemente, estão com a ajuda de geradores também. A Avenida Paulista, agora, a imagem da Avenida Paulista, também a gente consegue ver muitos carros, os faróis acesos, os prédios apagados, e os poucos prédios que estão acesos, claro, estão com a ajuda de geradores também, assim como o aeroporto de Congonhas. Agora, Marginal Pinheiros, também zona sul de São Paulo, completamente às escuras, os poucos sinais de luz que nós vemos, são carros andando pela Marginal Pinheiros, a capital de São Paulo praticamente toda, sem luz. As únicas luzes que nós conseguimos ver são dos faróis dos carros, e também de geradores em prédios e no aeroporto de Congonhas. Essa queda de energia provocou também a interrupção nos serviços de trem na capital paulista. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, ainda não informou os motivos do apagão. O ANS, o Operador Nacional do Sistema, disse que Itaipu parou de mandar energia, mas não conseguiu confirmar o número de estados que estão sem luz. Agora são 23 horas e 2 minutos. A gente volta a qualquer momento com outras informações. O apagão começou por volta de 22 horas e 20 minutos. A gente volta, portanto, a qualquer momento com outras informações e a cobertura completa no Jornal da Globo.